Música Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, vamos rezar o quarto dia da novena de São Bento. Rezemos então, com muita fé e fervor, a oração da medalha de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Rezemos ao nosso glorioso São Bento, pedindo a ele a graça que tanto nós desejamos. Desejamos nesta novena. Ó glorioso São Bento, que sempre se mostrou compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que em nossas famílias reinem a paz e a tranquilidade, que se afastem todas as desgraças, sejam corporais, temporais ou espirituais, especialmente o pecado. Alcançai-nos, São Bento, do Senhor Deus Onipotente, a graça que tanto necessitamos. Peça agora, pela intercessão poderosa de São Bento, a graça que você tanto precisa. São Bento, dai-nos a graça de que ao terminar nossa vida, neste vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, ó glorioso patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Bento, libertai-nos de toda a inveja São Bento, libertai-nos de todo o medo São Bento, libertai-nos do pecado São Bento, rogai por nós. Amém. E hoje vamos meditar a Palavra de Deus, no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos do 13 ao 17. Jesus rejeita a hipocrisia social. Ouçamos com atenção. Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e ele a ensinava. Enquanto ia caminhando, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos. Então disse-lhe, Siga-me. Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi. Havia vários cobradores de impostos e pecadores na mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos, Por que Jesus come e bebe junto com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu, As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, e sim os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os cobradores de impostos eram desprezados e marginalizados, porque colaboravam com a dominação romana, cobrando imposto e, em geral, aproveitando para roubar. Jesus rompe os esquemas sociais que dividem os homens em bons e maus, puros e impuros, chamando um cobrador de impostos para ser seu discípulo e comendo com os pecadores. Ele mostra que sua missão é reunir e salvar aqueles que a sociedade hipócrita rejeita como maus. Vamos pedir a intercessão de São Bento, rezando a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atende-nos. Deus, Pai do Céu, tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Glória dos Patriarcas, rogai por nós. Compilador da Santa Regra, rogai por nós. Retrato de todas as virtudes, rogai por nós. Exemplo de perfeição, rogai por nós. Pérola da Santidade, rogai por nós. Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós. Estrela que brilha na casa de Deus, rogai por nós. Inspirador de todos os santos, rogai por nós. Serafim de fogo, rogai por nós. Querubim transformado, rogai por nós. Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós. Dominador dos Demônios, rogai por nós. Modelo dos Cenobitas, rogai por nós. Destruidor dos Ídolos, rogai por nós. Dignidade dos Confessores da Fé, rogai por nós. Consolador das Almas, rogai por nós. Ajuda nas Tribulações, rogai por nós. Santo Pai abençoado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós, Senhor. Refugiamos-nos debaixo de vossa proteção, ó nosso Santo Pai abençoado. Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações. Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado. E no nome do Senhor Jesus, alcançai-nos a vida eterna. Amém. Ele é abençoado por Deus, aquele que do céu defende todos os seus filhos. Vamos conhecer agora mais um pouquinho da regra de São Bento. Zéle-se com grande cuidado para que esse vício da propriedade seja arrancado pela raiz no mosteiro. Ninguém ouse dar ou receber coisa alguma sem autorização do abade, nem possuir algo próprio, absolutamente nada, nem livro, nem tabuinha de escrever, nem estilete. Em uma palavra, coisa nenhuma, já que não lhes é lícito ter a seu arbítrio sequer o próprio corpo nem a própria vontade, mas devem esperar do Pai do mosteiro tudo de que necessitam. Não seja lícito a ninguém possuir o que não lhe seja dado pelo abade ou por ele permitido ter. Seja tudo comum a todos, como está escrito, e que ninguém tenha a ousadia de tornar seu qualquer objeto, nem mesmo por palavras. Se alguém se deixar levar por tão detestável vício, será advertido a primeira e segunda vez. Se não se emendar, será submetido à correção. Oração final Ó Deus, que fizestes o abade São Bento, preclaro Mestre na escola do vosso serviço. Concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Amém. Terminamos a novena de hoje em honra de São Bento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Bento, rogai por nós. Amém. Amém.